olá amigos bem-vindos ao canal mais um teste então hoje com o remito 1875 usando esferas de aço da Ross calibre 4,5 né é um alvo a nove metros e meio olá é um pouquinho menos nove metros botar aí as duas tampinhas vermelhas ali tá revólver já foi municiado cilindro de gás da Croson e vamos direto ao assunto vamos lá então primeiro a da direita da minha direita tá ruim tá ruim só um acho que eu tenho que treinar mais vamos iniciar aqui de novo e assim ó a mira para fazer a visada eu não posso fazer a visada colocando a massa de mira perfeitamente no lugar alinhada com a alça de mira e aí sai para o lado massa de alça de primeira ou a massa foi colocada de forma errada então eu tenho que compensar fazendo a visada um pouco para esquerdo e é meio complicado vamos lá então naquela que está aparecendo lá e passou do lado e passou em cima e tem que show e pegou e mais do dia aqui tá aparecendo mais um só e vou embora ó como for dos 6 e vão fazer mais uma carga não não e eu vou que você fecha e vamos fazer mais uma cara e e aí O que está aparecendo lá que está de lado? E agora escapou o dedo, acho que tem mais um naquele do escuro, então tá pessoal, tá aí Então, esse vídeo completado, agora eu vou pegar os cartuchos para chumbinho, né, vamos fazer o teste então com o chumbinho da Crosman, o Destroyer X e depois com fazer uma avaliação, né, na verdade assim ó, esse revólver, o Hamilton, ele não é tão preciso quanto o escuro, tá, não sei porquê, ele dá uma avaliação muito grande, claro, esses vários fatores, né, que podem estar contribuindo para que isso aconteça, tá, eu emocionalmente eu posso estar melhor no dia que eu atirei com o escuro, né, tudo isso conta, respiração, o posicionamento, né, se eu estou sentado, se eu estou em pé, enfim, tudo pode ser alterado, tá, até a posição do alvo, tá, o alvo no chão, a gente tem mais chance de acertar do que acima, por quê? Porque acima a gente vai ter que compensar na visada, se o chumbinho não for reto, dependendo da distância, ele vai levemente fazer uma curva, tá, não necessariamente, não vou dizer que se eu fizer uma visada lá naquela tampa azul lá, ó, que eu não vá, eu já fiz isso aqui, acertei, não quer dizer que eu tenho que fazer a visada lá em cima para acertar o alvo, mas quando é para baixo, quanto mais baixo, mais perto da gente, tá, se fizer uma linha do cano da arma ao chão, quanto mais baixo for esse espaço, quanto menor for, mais chance de a gente acertar o alvo, tá, então por isso que é muito mais fácil acertar o alvo no chão do que um alvo na parede, ao menos para mim é, tá pessoal, então vou lá, vou iniciar com os outros cartuchos e eu volto com outro vídeo, tá bom, aproveitar que o dia tá bonito, 25 graus, é, só para falar para vocês que ontem, eu, eu disparei aí para vocês verem que o ricochete ficou importante, não sei se dá para ver, ali ó, tá, chumbinho, bateu lá, isso que estava virado assim e furou esse balde aqui, não é uma parede muito grossa, mas isso aqui é o meu, minha máquina de lavar, minha máquina estragou já há quase um ano e eu não posso mandar arrumar agora, então minha roupa é toda lavada à mão, como se fazia antigamente, né, com escovão, sabão grosso, nada de detergente, é tudo no MUC mesmo, né, escova, calça jeans então é com escova, né, no tempo que eu era adolescente, era lavado com escova, frescura essa de máquina, então eu tô vendo que a gente não precisa de certos aparelhos aí, mas é para, é, é uma questão de preguiça, né, de conforto, de comodidade, ah, vou passar café, eu passo café no saco, não tenho cafeteira elétrica e nem quero, né, já tive, mas não me dei bem, bom, isso é assunto para outro, outro vídeo, tá bom, um grande abraço, então até o próximo vídeo.